Não é todos os dias que as minhas unhas estão assim, plenas, e vocês aí de casa já devem ter percebido. E quando estão prontinhas, é sinal que a produção vai aprontar. E isso aqui vai para as cucuias. A indicação de hoje é que eu viesse até uma borracharia para conhecer o trabalho, já que, na minha opinião, 99% das mulheres não sabem mexer no serviço de borracharia, trocar pneu, trabalho pesado. Ih, já vi, já vi tudo. Olha aqui, pneu murcho. É hoje que a vaca tosse. É hoje que o filho chora e a mãe não vê. E eu vou ter. Ô, de casa. Rapaz, eu acabei de queimar a língua. Falei que 99% das mulheres não entendem nada de borracharia e eu sou recebida por uma mulher? Isso mesmo. O que é que é o seu nome? Tereza. Essa é a Tereza, uma mulher que toma conta de uma borracharia. E ela é batuta. Mas aqui, não tem esmalte, né? Não tem que dure. É, isso aqui é raridade. A vaidade vai, guarda um pouquinho no armário. É. Aí quando precisa, vai lá, pega a vaidade e usa? Isso, de vez em quando dá uma geralzinha também. Como que é, Tereza, uma mulher trabalhar logo em borracharia? Você já sofreu algum preconceito? Já aconteceu de um homem chegar em você e falar assim, não tem ninguém para me atender aqui, não? Já, sim. Sério? Uhum. Eles acham que você é recepcionista? Não, eles, às vezes assim, hoje não, já é mais, já aceitam melhor, né? Mas antes, assim, eu ia lá conferir para ver se estava apertadinho. Ah, é? Vai lá, colocava, tenta dar uma apertada. É. Mas hoje é mais tranquilo. Você é filho ou sobrinho da Tereza? Eu sou filho, com muito orgulho. É mesmo? Como é que ia ter uma mãe dessa? Ah, é um orgulho, né? Ela representa verdadeiramente a mulher brasileira, aquela que levanta cedo, que vai atrás do seu, né? E é bonitona, né? É, é meu orgulho. Sabe que, quando a gente chegou aqui, nosso negra fiz, que eu vou entregar ele, o Marco Antônio Lima, ela falou assim, nossa, mas é uma borracharia tão limpa, viu? Por que é que é limpa? Por causa da Tereza. Olha aqui o chão, gente, que maravilha, tudo organizadinho. E como eu já vi que tem um carro de pneu furado ali, eu vou ver de pertinho como que a Tereza vai trocar o pneu desse carro. Primeira coisa, pneu tá murcho. Pra gente, é a treva, assim, acabou o mundo, não tem mais salvação, mas é que a gente faz. Não, mas não é bem por aí. Agora a gente já calcei o carro ali. Calçar o carro pro carro não descer. Isso, pro carro não descer, tá seguro. Ah, esse é o macaco. Esse é o macaco. Aí como é que faz? Puxa a caneta. Aí, por aqui. Ah, é puxando. Como é que coloca? Vai na rodeira? Vai na roda? Isso. Vem cá, o senhor conhece a Tereza há muito tempo? Conheço, muito tempo. É de confiança? É de confiança. Pessoa boa, lutadeira, trabalheira, pessoa raladeira mesmo. E bobo de quem tem preconceito por ela ser mulher? Exatamente. Ela é raladeira mesmo, viu? E o serviço de primeira? Primeira. Já põe lá dentro pra ver que é arrumadinha? Já, bem organizado, bem arrumado. Muito bom. O pessoal que curte mesmo, né? É, curte mesmo. Ela tem uma grande freguesia aqui, viu? E o senhor não tem estima do carro na mão dela? Não, de jeito nenhum. Ela cuida direitinho. Ah, isso aqui parece cola quente. Oh, menina! Que isso? Que trem pesado é esse? Eu achei que era de plástico. Não, isso é um pouquinho... Parece que uns dois quilos? É, dá certo por aí. Não vai. Isso, ó. Pra mim é pistolinha de cola quente, né não? Não. Você quer... Ela também é um mate. Faz parafusar? Isso. Encaixa na porca. Encaixa no parafuso. Ó. E pronto? Aí, ó. Rapaz, mas a vida tá boa demais da conta. Como é que vai pra tirar ela de dentro? Facilitou, né? Aí, como é que é? Coloca ela na água pra saber se tá furado, tem isso? É, aí a gente enche, que tava mústica. E se tiver furado, como é que faz? Aí testa ali na água e faz o remédio. O que você tá fazendo? Só enchendo? Aqui eu tô enchendo pra caçar o furo. No caso aqui já foi testado e não tem furo. No caso aqui só tá vazando na válvula mesmo. No caso aqui agora é só ir lá e montar de volta, porque não tá furado. Será que eu tô conto de colocar esse pneu lá? Dá a boa. Vamos lá? Tá pronto? Tá pronto. Mas só? Só isso. Pode vir. Rapaz. Mas quem tem um pneu de step então bom, tá bem? Pode rodar o Brasil tranquilamente? Pode sim. Tem erro não? Não, mas tira aí. E trocou? E tá confiável? Tá confiável. Será? Cadê? Que dia? Você sabe que eu não teria coragem de sair com o pneu que eu... Já pode ser uma borracheirinha aí. Rapaz, ó. Já tô aprovada, já tô carimbada. Abaixo o macaco. E vem cá. Eu acho que eu não teria coragem de sair com o pneu que arrumei. Eu não tenho confiança. Vocês têm? Será que tá seguro? Tá seguro, sim. Você tem coragem de dar uma voltinha agora? Eu tenho que conferir. Pega uma chave de... Aquela de cruzete pra me conferir. O senhor não confia, não? Não, eu não confio bem, não. Eu adorei. Pode ficar de boa. Não só... A gente sabe que existe milhões de Terezas mundo afora aí, escondidinha, fazendo o seu serviço aí, mas ó, super confiável, viu? Isso aí. Agora, mozão, precisando de ajuda pra tracar o pneu de estepe, eu confio em você, tá? Ha, 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 ha!